Música Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Vai, 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 vai Isso, vai, isso Yeah Uh, melhor jogada da rodada E aí, galera Beleza, opa No MS3, que sejam Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Voltando Com o Bebo Tech Pack Pois é, galera, eu tava ali testando O Paladins 3D Com meus novos óculos Zoeira, galera Seguinte, pessoal Muito tempo sem Bebo Tech Aqui no canal Certo E, ah, é o seguinte Deixa eu, vamos fazer o seguinte Isso Vamos pra cima Ai, ai Então, galera Ah Não sei se vocês ainda lembram, né Dessa base maravilhosa Que está sendo construída aqui Beleza Pessoal Ficou bastante tempo sem Bebo Tech Né Bebo Tech Pack No canal Isso porque Eu tava envolvido em outros projetos Tava um pouco Cansado aqui também Tava empolgado com o Geek Né A série do Geek Que era tudo novidade 1.10 Então Tava saindo de Mine Era Geek No canal Certo Mas eu me esqueci aqui Não, galera Eu não Não desisti aqui do Do Bebo Tech Pack Até porque, pessoal Tem muita coisa Que eu quero mexer aqui ainda Certo E a 1.7.10 Ainda não está esgotada, galera Os melhores modpacks E os melhores mods Ainda estão No 1.7.10 Certo Beleza Pessoal Antes de mais nada Antes de entrar no vídeo Eu queria agradecer Aqui A todos vocês Que participaram lá Da pesquisa A pesquisa Foi um sucesso Galera O retorno Foi bem maior Do que a gente esperava Certo Então Isso sinaliza pra gente Que a ideia Do Game Club É Pode sim Dar muito certo Então Vamos Vamos Tirar ela do papel E da ideia Né E colocar em prática Beleza Vamos ver se a gente consegue Aí pros próximos dias E tal Mas Aguardem Aguardem Que eu acho Que pode vir Novidades boas Aí pela frente Yeah Bom pessoal Vocês veem Que eu estou Com a armadura Boladinha Certo É Eu 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 joguei aqui Galera Eu não joguei muito Tá Mas eu fiz Algumas coisas O que que eu fiz Eu terminei De fazer Todo o sistema Do Applied Tá Eu tive um problema Galera Vocês lembram Que eu falei Que eu ia tentar Colocar todo o controle De fluidos Né A partir do Applied Tá Mas não deu certo Isso também Galera Me atrasou demais Por que Eu comecei a colocar Os fluidos No sistema E aí Encheu de lava No sistema Enfim Aí eu tive que tirar A lava do sistema E tinha muita lava E aí Tive que mudar tudo Voltar tudo O que estava antes E tal E aí eu voltei Galera Eu voltei para o sistema Aqui dos Endertanks Mesmo Tá Então eles que vão mandar E voltar E fazer toda a logística A partir deles Isso aqui Tá Então Tá tudo funcionando Aqui Certo Então Vocês veem Que aqui Aqui Tá vendo Então tá tudo Belezinha Tudo funcionando O que mais Que eu fiz Galera Eu botei aqui Uma Fiz esse sistema São Quantos aqui 1, 2, 3, 4, 8 16 compressions Dínamo E cada um Gerando 160 RFs A partir Da gasolina Aqui Certo Isso Então Para dar uma incrementada Na energia Até a gente começar A partir Para as energias Mais boladas Ok Bom pessoal Em relação Ao A sala de informações Aqui O que eu tenho Pensado Galera Seguinte Eu consegui fazer Um Bedrock Um drone Que está cheio De lava Inclusive Essa lava Inclusive Nem está sendo Usada Mas Está aí De qualquer forma E a minha ideia Galera Então É fazer Todo O armazenamento Aqui De Bedrock Um drone Mesmo E aí Eu faço A logística E o controle Galera Eu estou usando O painel Do RF Tools Eu sempre gostei Desse painel Então Eu botei aqui Linkei Tudo certinho Então Estão linkados Aos tanques E ali E aqui Eu tenho A informação Quanto Quanto Que tem Total Quantos porcento Do tanque Está cheio E se está Gastando mais Ou recebendo mais Certo E aqui Galera É o de energia Só para eu ter Um controle Também De energia A nossa energia Que está Meio fraca Galera Quando eu ligo A digital miner A energia Começa a ficar Bastante negativa Aqui Certo E aqui Pessoal Só para vocês Verem Eu liguei Tudo no sistema Então Todos os drops Aqui Dos animais E tal Das farms Já estão Indo aqui Direto Para o sistema Beleza Bom Tá E para finalizar Galera As coisas Que eu fiz Eu fiz Essa armadura Do Redstone Arsenal Que é a mais Boladinha Aqui E já Encantei Tudo Galera Então Você vê Que meu capacete Tem Soulbounding Respiration Aquaffinity E por aí Vai Então Está o mais Bolado Possível Galera Feed the Falling Haste Na verdade O jetpack Ainda falta Full efficiency Para ele Gastar menos Energia Mas É isso Já estou Bolado E aqui Olha Quantidade De livro Soulbounding Aqui Tem Para dar E vender Então Já coloquei Vários itens Também E por aí Vai Beleza Mas hoje Galera O que Que pega Para hoje Hoje Eu queria Nossa A hora Que eu fui Voar A árvore Crescendo Na frente Mas hoje Galera O que Que eu Queria Eu Queria Mexer Inclusive Com o Mod Opses Queria Mexer Com o Mod Galera Que É Desses Óculos Aqui Esses Óculos Pessoal É Do Inancet Portals Bom Deixa eu Tirar Eles Aqui E Já Já Eu Falo Para Que Ele Serve O Inancet Portals Galera Como Vocês Virem Aqui É O Mod Ele Adiciona Poucos Blocos Mas É O Mod Que Eu Adoro Tô Tô Com a Varinha Aqui Não Preciso Correr Né Inclusive Já tô Até Com o Livrinho Desde Aqui Galera O Inancet Portals Na Verdade Ele Te Permite Criar Portais Galera Que Você Pode Colocar Em Vários Lugares Do Mundo E De Um Lugar Você Contém Acesso A Todos Os Lugares Todas Dimensões E Tudo Beleza Então É Isso Que Eu Quero Por Que Mas Vocês Lembram Aquele Episódio Que Eu Tava Com Problemas Ali No Pra Craftar As Baterias Que Tava Faltando Ouro E Ele Deu Uma Ideia Muito Boa Na Verdade Ele Falou Mestre Por que Você Não Faz Uma Farm De Ouro Lá No Nether Uma Ideia Muito Boa Galera Então É O Seguinte Meu Portal Do Nether Fica Lá No Continente Galera Mais Cima Daquela Pump Ou Seja Uns 500 Métos Para Lá Então Toda Hora Que Eu Quero No Nether Eu Tenho Que Voar Até Lá Entrar No Portal Então Aqui Galera Eu Já Queria Colocar Um Portal Aqui Certo Então Eu Já Vou Fazer O Enhanced Portal Uma Ação Danada Né Então Bora Lá Galera Primeiro O Que A 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 Gente Precisa Galera Desse Dimensional Bridge Stabilizer Então Eu Já Ensinei As Receitas Aqui Deixa Ver Tá Nós Vamos Precisar Desse Location Card Portal Frame Beleza Galera De Volta Aqui Então Ó Fiz Tudo Que Eu Precisava Usar Inclusive Já Preparei O Local Aqui Tá Bom Seguinte Pessoal Pra Quem Não Sabe Mexer Primeiro A Gente Que Fazer O Seguinte A A Gente Tem Que Montar O Dimensional Bridge Stabilizer Galera Ele É Como Se Fosse Um Controller Certo Do Deixa Eu Ver Se Funciona Aqui Um Controller Do Mod Tá Então Vamos Montar Aqui Beleza E Você Ele Funciona Da Seguinte Forma Você Pode Fazer É Ele Tem Que Ser 3 Por 2 Ou Por 3 Na Base Tá E Tem Que Ser No Mínimo 2 De Altura Beleza E Cada Fila Que Você Adiciona É Tipo São Dois Portais A Mais Que Você Pode Manter Ligado Ao Mesmo Tempo Beleza Shift Click Galera Com Uma Range Tá Pode Ser A Range Do Próprio Mod Mas Pode Ser A Range Também Do Termo Do Build Craft E Tal E Ele Forma Isso Daqui Certo Beleza Isso Aqui Galera Gasta Energia Tá Quando O Portal Está Aberto E Aqui Você Tem Um Controle Aqui Tá Deixa Eu Pegar Um Tesseract Que Eu Esqueci Beleza Tesseract Pronto Vamos Colocar Ele Recebe Energia Galera Em Minha Saída De Energia Configurar Configurar Para Receber Somente E Aqui Galera Já Tá Cheio De Energia Beleza Ele Não Fica Gastando Energia Enquanto Não Tiver Portal Ligado Ele Não Fica Energia Tá Então Vamos Lá Galera Vamos Ao Portal O Portal É O Seguinte Você Tem Que Fazer Ele Do Mínimo Do Tamanho Do Portal Do Nether Seria Assim Com A Diferença Galera Que As Quinas Também Tem Que Ser Desse Bloco Desse Frame Então Esse Aqui Seria O Tamanho Mínimo Do Portal Beleza Bom Aqui Galera Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Fazer Ele Desse Tamanho Aqui Puramente Por Estética Tá Agora Pessoal Seguinte Pro Portal Funcional Você Tem Que Colocar Um Controller Nele Tá Vamos Colocar Esse Controller Pode Ser Aqui Isso Vocês Vem Pessoal Que Ele Não Aparece Nada Pra Isso Que Serve O Óculos Do Mod Tá Quando Eu Coloco Óculos Do Mod Ele Me Mostra Os Blocos Que Eu Estou Colocando Aqui Certo Tá Eu Vou Colocar Um Controller E Vou Colocar Aqui Desse Deiling Device Beleza Bom Como Eu Diz Pra Vocês O Portal Ele Fica Gastando Energia Quando Ele Tá Ligado Certo Além Disso Pessoal Se Eu Chegar Aqui Por Exemplo E Linkar Esse Portal Com Nether E Eu Tiver Sei Lá No The End Por Um Acaso Né E Quiser Vir Pra Cá Eu Não Consigo Linkar Aqui Porque Ele Vai Tá Linkado Com Nether Certo Então Interessante O Que Eu Coloque Uma Forma Que Ele Desligue Sozinho O Portal Tá Então Eu Vou Colocar Aqui Eu Vou Fazer Um Circuito De Redstone E Aí A Gente Vai Usar Esse Bloco Redstone Interface Tá Então Vamos Colocar Aqui Um Aqui Isso E Aqui Eu Vou Ligar Esse Cabo E Vou Colocar Um Repeater Virado Pra Baixo Isso Ok Agora Vou Colocar Um Pulse Former Ok E Aqui Galera Eu Vou Colocar Um Outro Nossa Deixa eu Diminuir Isso Aqui Pessoal Deixa eu Diminuir Ao Máximo Environmental Blocks Jokebox Player Diminuir Bem Melhor Aqui Coloca Aqui E Aqui A Gente Coloca Outro Fio Desse Aqui Tá Eu Vou Setar O Repeater Pro Máximo Desse Aqui Galera Eu Fiz O Repeater Do Project Integration Dá Dá Pra Setar Até 256 Sticks Tem Muito Mais Velocidades Beleza Agora Pessoal O Seguinte Pra Eu Setar Esses Dois Redstones Aqui Eu Vou Colocar Esse Aqui Hum Pera Pera Não consigo Pera Galera Deixa eu Fazer A Range Do Mod Pronto Galera Com a Range Do Mod Aqui Vamos Né Não Dá Ah Eu Acho Que Eu Ten Que Não Pera Aí Coloca Aqui Tá Vamos Fazer O Seguinte Vamos Linkar Um Desse Carinha Aqui Hum Como É Link Aqui Galera Só Colocar Um Desse Location Card Aqui Tá Ele Fica Setado Com Esse Com Essa Bridge Aqui Né E Você Dá Um Um Clique Direito Né Aqui No No Portal Tá Aí Ele Consome Location Card Hum Entendi Beleza Aí Com a Range Galera Você Clica Aqui E Vamos Colocar Um Aqui Pra Cá Pra Base Vamos Colocar Headstone Vai Isso Salvar Público Né Que Sai Eu Joga Aqui Mesmo Então Não Tem Problema E Aqui Galera Vamos Colocar Aqui Ó Output Que Ele Vai Dar Um Sinal De Headstone Quando O Portal For Criado Beleza E Aqui Vai Ser Um Input E Vamos Colocar Aqui Pra Remover O Portal Com Pulso Beleza Então Quando Eu Criar Um Portal Aqui Aquele Lá Vai Mandar Um Sinal De Headstone Né O De Cima Aqui Manda Sinal De Headstone Ele Vem Pro Repeater Aí Demora Tempinho Forma Um Pulso Que Vai Desligar Aqui O Portal Beleza Ok Agora Pessoal Vou Lá Pro Nether E Vou Montar Um Portal Desse Aqui Lá Beleza Bom Galera Só Voltando Aqui Antes De Ir Pro Nether Eu Esqueci De Falar De Um Bloco Que Eu Vou Usar Aqui Que É Esse Portal Manipulator Tá Vamos Quebrar Aqui Coloca Aqui E Quando Você Quebrar O Bloco Assim Pessoal É Só Você Vim Quarente Em Qualquer Bloco Do Portal Ou Não Ou Do Controller É No Controller Quarente E Clicar O Direito Que Ele Já Pega Sem Perder O Link Com O Stabilizer Tá Galera E Aproveitando Se Você Quebrar Ou Mudar Aumentar Filas Aqui Você Tem Que Lincar Todos Os Seus Portais Novamente Bom Isso Aqui Pessoal É O Seguinte Você Clica Aqui Com A Gente Tá E Você Consegui Colocar Esses Modules Aqui Que Fazem Várias Coisas Interessantes O Primeiro É Esse Silenciador E O Segundo Galera É Esse Facing Tá Vendo Ele Tá Virado Pro Norte Tá Eu Quero Que Ele Fique Virado Pra Cá Isso Agora Ele Tá Virado Pra Leste Não Quero Que Você Vire Pra Oeste Sul Ué Oeste Isso Viu Hein Então Vamos Colocar Aqui Ele Virado Pra Oeste Isso Que Eu Quero Sair Sempre Virado Pra Dentro Da Base Beleza Então Agora Eu Vou No Nether E Volto Beleza Galera De Volta Aqui No Nether Aquilo Ali é Problema Galera Esse Creeper É Danado Seguinte Galera O Meu Portal Do Nether Tá Ali Por Ali Certo Só Que Eu Preferi Essa Outra Fortaleza Porque Aquela Lá Que Eu Saí No Portal Ela É Toda Dentro Da Terra Né Então Eu Preferi Usar Essa Daqui Tá Então Aqui Vai Ser O Meu Hub Aqui Certo E Eu Vou Montar O Portal Aqui Então Vamos Aqui Beleza Tá Ótimo E aí Galera Eu Vou Fechar Aqui Colocar As Portas Aqui Assim Pra Proteger Dos Móveis E Tal Bom Vamos Lá Aqui Eu Quero Botar Você Olha 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 Não 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 Trouxe Nenhum Bloco Galera Deixa Eu Tampar Aqui Pronto Mininiza Um Pouco Certo Tá Ok O Dezing Device Vai Vim Aqui Isso Beleza Eu Esqueci De Setar O Location Card Inteligência Bom Pessoal Se Pulsiformer Vai Aqui Vai Vai Lá Foi O Repeater Aqui Isso Aqui Vem Esse E Esse Beleza Beleza Galera De volta Aqui Agora sim Todos Estão Setados Não Vou Correr Esse Risco Vamos Lá Vamos Ligar O Portal Tá Deixa Eu Botar O Óculos Aqui Só Para Vocês Verem O Que Está Acontecendo Beleza Então Vamos Lá Primeiro Aqui Vamos Colocar Aqui O Que Netherwatch Melhor Coisa Né Galera Beleza Aqui A gente Vai Colocar Esse Aqui E Esse Aqui Galera Eu Quero Que Ele Fique Virado Para Leste Ele Está Norte Leste Beleza Leste Ok Tá E Aqui Galera Vamos Lá Mesma Coisa Output Portal Criado Input Remove O portal Com o pulso E Aqui A gente Coloca No Último Beleza Beleza Galera Agora Tem Dois Portais Dá Para A gente Vir Aqui O Daily Device A Entrada Manual E Eu Coloquei Headstone Lá Certo Então Aqui Vamos Colocar Aqui Base Salvar Beleza E Aqui Galera Ainda Dá Para Você Está Linkado Está Vendo Ainda Dá Para Você Trocar As Cores Do Portal Certo Vamos Terminar Ligar É Porque Ele Estava Com Pulso Ainda Tem Que Esperar O Pulso Terminar Aqui Tá Vamos Lá Ligou Aqui Galera A Gente Entra E Chega Na Base E Eu Entrei De Novo No Portal Entra Aqui E Chega No Nether Então Beleza Galera E Você Não Precisa Esperar Aqui Não Tá Galera Só Vim Aqui Terminar Tá Então Ele Termina A Conexão Beleza Então É Isso Galera O Vídeo De Hoje Vai Ficando Por Aqui Já Ficou Bem Longo Na Verdade Eu Queria Tentar A Minha Ilusão Galera Era Tentar Fazer Isso Daqui E Mais Uma Farm Aqui Dos Pigman Certo Mas Enfim A Farm Dos Pigman Fica Pro Próximo Vídeo E Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostou Galera Deixa O Like E Comente Aí Tá Porque Me E Todo Todo Mundo Se Diver Junto Lá Beleza É Um Espaço Que A Gente Disponibiliza Pra Vocês Mesmo Beleza Aproveitando Galera Não Se Esqueça De Passar No Canal De Todos Os Guerreiros Que A Galera Posta Vários Vídeos Muito Bons De Vários Jogos Jogos Variados Beleza Então É Isso Pessoal Muito Obrigado Por Ter Tido O Víde Até E Muito Obrigado Galera Pelo Retorno Lá Da Pesquisa Mais Uma Vez Um Forte Abraço E Até O Próximo Vídeo Valeu Fui Vídeo 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 Vídeo